E vamos ver já só, preso, dois elementos, não é? Lá em Laranjeiras, que estavam aprontando, suspensão de tráfico de roubo e homicídios. Mostra esses dois elementos aí, vá. Olha, Barreta, em uma operação realizada por policiais do COP e também da Delegacia das Laranjeiras no dia de ontem, resultou na prisão de dois elementos que estavam comandados de prisão. Foram presos José Carlos Santana Gomes, conhecido como Gibudo, e Marcos Roberto Santos, Hugo Beto Cabeção. Os dois seriam líderes na companhia de mais dois elementos de uma associação criminosa envolvida no contráfico de drogas, roubos e também homicídios na região do Vale do Cotinguiba. De acordo com o Ronaldo Marinho, que assumiu há pouco tempo a Delegacia das Laranjeiras, esta é uma cadeira perigosa e bem estruturada, que agia em Laranjeiras e municípios vizinhos há cerca de um tempo, envolvido com diversos roubos e disputa territorial pelo tráfico de drogas. Jurandia era hoje para Tolerância Zero. É com você, Barreta. Olha, estamos de volta com o programa Tolerância Zero. Está aí a violência, tanto na capital como no interior. Parabéns ao pessoal do COP, não é? Por ter prendido esse dor de mente, suspeito aí, tanto de tráfico como roubos e homicídios. O trabalho da polícia é incansável. É incansável e, felizmente, a polícia prende e a lei não tranca.